Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo diferente que eu nunca gravei aqui no canal que é arrumando o guarda-roupa ou arrumando o quarto e eu não sei se vocês gostam de vídeo assim, tipo eu organizando as coisas eu já fiz um só desse tipo, arrumando, organizando, que era os meus organizadores de acrílico mas faz um tempão, e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu organizo meu guarda-roupa ele tá muito bagunçado, e tipo, eu organizo, depois de uma semana ele já tá muito bagunçado eu sou muito bagunceira na parte do guarda-roupa, eu tenho preguiça, tipo ai, eu boto 10 camisetas pra ver se uma vai ficar legal, eu jogo tudo aqui, entendeu? então, de manhã também pra ir pra escola, como não tem muito tempo, eu também bagunço muito mas eu vou arrumar hoje meu guarda-roupa, finalmente, né? porque, nossa, ele tá muito bagunçado mesmo e desculpa essa minha voz, gente, eu tô muito mal, eu tô muito doente então, mas mesmo assim eu vou gravar esse vídeo, sério eu tô muito mal, tipo, eu tô tomando um monte de xarope, um monte de coisa vocês vão ver mais no meu vlog, que eu vou postar, eu já postei, na verdade, então vocês já viram mas eu ainda tô mal, mas como é o VEDA, né? eu não posso deixar de gravar vídeo pra vocês então eu vou mostrar mais ou menos organizando o meu guarda-roupa e ele tá muito bagunçado, eu vou mostrar aí um pouquinho pra vocês como é que ele tá bom, gente, o meu guarda-roupa, ele não é muito grande, como vocês já sabem então, ó, ali em cima tem, tá? aí, ele é muito pequenininho tipo, eu podia ter um guarda-roupa maior mas, né? eu ainda não ganhei um guarda-roupa maior e aqui ele tem essas duas portinhas que abrem e ali tem o cabide, né? que, gente, eu tenho tudo isso aqui, mas eu nem uso tudo eu uso só alguns casacos daqui, essas coisas aí aqui embaixo tem muita roupa tipo, tá tudo preto, né? dá pra ver mas tem muita roupa, olha muita, muita roupa aqui tá e não tem muita prateleira, isso é o ruim dele aí aqui na outra partezinha, né? na outra portinha lá em cima olha, era pra ser só regata aqui era pra ser short, calça, assim aqui era pra ser blusa, assim, de manga tipo, camiseta aqui era pra ser blusa de frio e ali embaixo tem algumas coisas dentro do ventre, algumas coisas assim e tá muito bagunçado e eu vou organizar com vocês gente, já vou falando que eu não vou ensinar como arrumar, tá? eu vou mostrar o meu jeito e eu espero que alguma coisa sirva de inspiração e pra que você quer arrumar seu guarda-roupa tá com preguiça a primeira dica que eu vou dar é música, gente porque, como vocês já sabem eu amo música então eu tenho que fazer alguma coisa com música então a primeira coisa é música ou se tu não gosta de música, sei lá vê algum vídeo no YouTube eu tô aprendendo as roupas, assim é bem legal então como é que eu começo a arrumar? eu começo por essa porque tem menos roupa e é mais organizado porque tem prateleiras então eu sei mais ou menos o que fazer e... tá o que que eu começo primeiro de tudo? eu pego as roupas que estão aqui no primeiro bloquinho, né? tipo, no primeiro quadradinho tem todos esses quadradinhos aí eu pego peça primeira jogo em cima da cama dobro tudo depois eu pego desse jogo em cima da cama dobro tudo pego esse jogo em cima da cama enfim, até chegar o último depois eu pego isso daqui jogo tudo em cima da cama e fico dobrando aí depois que tiver tudo dobradinho em cima da minha cama eu vou organizando ah, aqui vai ficar calça short, entendeu? aí eu vou organizando depois que tiver tudo dobradinho eu acho que isso é bem mais fácil tipo, tu dobrar tudo e depois tu vê tipo, ah, aqui como é um espaço pequeno tem que... não pode ter muita roupa entendeu? então é mais ou menos isso e eu também já vou organizando algumas coisas que eu não vou mais usar que eu tenho... até que eu tenho bastante roupa eu não tenho tão pouca assim mas... tem coisa que eu nem uso mais tipo, eu nunca vou usar então, né tem gente que precisa muito mais de roupa que eu que eu não uso então... alguma coisa eu vou levar pra doação essas coisas aqui não fica o meu sapato eu organizei o meu sapato semana passada no vídeo eu queria ler tudo pelo meu quarto atualizado eu arrumei só o meu sapato então os meus sapatos não ficam aqui mas aqui é só roupa mesmo e tem gente que tem aqueles que guardam roupa tipo, muito grande que guarda muita coisa tipo, guarda escova maquiagem então, guarda roupa o meu guarda roupa não é assim o meu é só roupa mesmo mas, eu te falar, né que o vídeo fica muito grande então, vamos pegando tudo isso aqui e vamos levando pra cima da cama tem até um tem até uma coisinha de foto aqui, gente bom, eu não sei se dá pra ver muito bem, gente porque hoje a minha irmã não vai poder me ajudar no vídeo mas, isso aqui tudo é bem pouquinha coisa que tem na primeira no primeiro quadradinho então, eu já vou dobrando porque é mais fácil e eu separo por o que? eu separo por regata esse quadradinho era mais pra só regata então, eu acho que só tem regata algumas coisas aqui, não é eu pego, tipo só eu faço um bolinho só com essa regata depois eu faço um bolinho só com essas camisetas assim, sabe que elas são camiseta não é regata tem a manguinha bem pequenininha aqui tem até um short que é outro bolinho e por enquanto só tem isso de diferente assim, tá? e agora eu vou colocando uma música no meu celular pra animar e vamos dobrando tudo, gente é isso aí e tu já vai organizando o que que tu tem que botar pra lavar porque tem as vezes que, tipo, eu nem deixo pra botar pra lavar eu boto tudo no guarda-roupa então, tu já vai separando se é pra lavar se tu quer doar então, agora tu já vai separando por um montinho que eu acho que fica muito mais fácil do que ficar muita roupa e daí tu vê ah, eu nunca vou terminar assim tu acha que tu já vai terminar, né? porque eu tenho pouca roupa então eu vou usar o meu aplicativo audio tube que eu fiz um vídeo falando sobre ele e vamos lá dobrar, gente e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Bom, peguei outro montinho, e esse montinho aqui tem mais camiseta com essas manquinhas assim, não muito grandes, tá? Com manquinhas assim, então ela tem mais isso, tem alguns shorts também aqui. E tem essas blusinhas pequenas que eu uso por cima de outras, tá? E é mais isso que tem aqui, então, bora dobrar. Gente, eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, mas, né? Então, vamos lá. Música Música Bom, gente, então, já dobrei tudo aqui. Música E vamos lá pro próximo, gente, que eu já tô lixada. Música 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 Gente, essa blusa aqui eu ganhei quando eu fiz 10 anos, é, no meu aniversário, e eu nunca usei essa blusa por causa de uma coisa, eu acho que ela é muito linda, sabe? Ela é muito linda, só que, gente, ela tem esse bagulho aqui, olha, sabe? Esse bagulho aqui, que fica levantado, e eu acho isso feio. E eu vou usar só por causa disso, então eu vou doar essa blusa, porque, tipo, ela tá muito nova, eu nunca, 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 nunca usei. Nas dois anos que eu tive ela, só que eu não usei. Então eu vou botar por doar, porque eu nunca vou usar, e essa blusa é bem novinha, olha, né? Na verdade, é de aniversário também, porque, né? Nunca usei. Mas, então, é um continente, eu posso subir lá, eu posso, né? Só que essa sombreira aqui, não sei se fala, eu não uso. Gente, se eu tivesse ainda fez guarda-roupa bem grande, sabe? Tipo, toda a parede, assim, eu colocaria todas as minhas roupas no cabide, porque eu gosto muito, assim, porque dobrar é chato, assim. E também acho que fica bem mais organizado, mas eu não tenho muito espaço, vocês podem ver se eu botar no cabide, não tem espaço pros casacos, que é mais importante. Mas, se você tem um guarda-roupa bem grande, que pode colocar, assim, mil roupas nos cabides, pode colocar tudo no cabide, menos shorts, calça, que eu acho que não fica tão legal assim. Mas, como eu não tenho, e eu acho que muita gente também não tem essa oportunidade de colocar no cabide, eu acho bem legal dobrar, tá? Dobrar? E pra quem tem mais ou menos o guarda-roupa mais ou menos grande, mais ou menos pequeno, que é, tipo, maior que o meu, mas não tão grande, tu coloca só as principais roupas no cabide, tipo, as roupas que tu mais usa no dia a dia, assim, ou com as roupas novas, assim, sabe, pra não amassar. Então, a minha irmã, como ela tem guarda-roupa maior que eu um pouquinho, mas não tanto, ela consegue fazer isso, botar as que ela mais usou, as mais novas, não cabide e botar as velhinhas ou aquela não usa muito ali no outro lugar, e eu acho que isso aí é bem legal, mas eu não tenho essa oportunidade, então, só queria avisar pra vocês, porque eu não tô obrigada a ninguém a dobrar, tá, gente, mas é que eu, como eu agora tava muito pequeno, eu tenho que dobrar uma... uma... um dever, assim, sabe, mas eu só queria falar isso. Eu vou jogando aqui embaixo, as que eu vou botar pra lavar e tentar, tá, pra eu tiver isso aqui. Gente, o próximo montinho, ele é isso aqui que não tem muita roupa, tem só umas é pijama, umas blusas de eventos, e eu sempre deixo aqui embaixo que eu não uso muito blusa de eventos, tá, exemplo, essa blusa aqui que é de dança do ventre, que a gente tem no nosso grupo, ó, o exemplo, blusa, assim, do Brasil, essas coisas, sabe, que eu não uso toda hora, que é raramente que eu uso, essa aqui que é do Proerde, que foi um evento lá, que eu fui, tem a da minha catequese, sabe, essas blusa, assim, que eu não uso muito, eu deixo mais aqui embaixo, mais pra recortação, então eu vou pegar esse botinho, tem até a sede dos outros do ventre, mas sede dos outros do ventre eu vou pegar e vou colocar nesse botão aqui. E aí 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 tchau eu não vou fazer um manto as pessoas não vão fazer um manto porque raramente vocês podem ir direitinho não vai gastar muito tempo não vai dobrar assim você vai indo para direitinho pode sim tá e eu estou tentando falar para a minha página mas assim para ficar mais organizado eu posso separar manga comprida Eu gosto de organizar assim, porque tem vários quadradinhos no meu guarda-roupa E assim fica mais fácil de achar Ah, eu quero regata, eu vou naquele quadradinho Eu quero uma calça, eu vou naquele, entendeu? Então eu já sei o momento Então eu acho que seria mais fácil de organizar na hora que tu tiver problema Ai, tá frio, eu quero um moletom Aí tu já vai e a gente tem moletom, fica preto, porque todo o guarda-roupa Mas na hora de tu, tipo, eu também vou dormir, eu tenho que colocar naquele sujeitinho, naquele lugar Por isso que eu me limpo muito assim pra arrumado, assim Porque, exemplo, eu sei onde tá essa regata, tá na primeira Segunda tá no calça, que sim, entendeu? Tá bonitinho, né, gente? Acho que tá melhor as coisas Como eu tenho só duas leggings, eu boto as leggings As leggings? Com as calça jeans, porque eu só tenho duas, então, né? Ninguém vai ficar mais em uma calça E deu essas bolsas de levanta, acabou Agora é mais em pijama e minha calça, essas coisas assim Minha calça grossa, sabe? Que eu uso mais em um verbo, assim Então eu vou botar aqui atrás Tá E agora eu vou misturar essas coisas aqui E, gente, eu tenho uma cadeira ali da minha escrivania Que tá cheia de roupa, então depois que eu acabar essa aqui Eu pego ali e depois pego mais Depois, meu Deus, muita roupa! Vamos lá Gente, é, sobrou aqui mais meia calça Que elas são, tipo, muito grossas Bom, não sei se dá pra vocês verem É, eu já dobrei tudo aqui E tem mais coisas que eu vou mostrar agora pra vocês Bom, como vocês podem ver Não tem mais nada ali naquela, naquela portinha ali Não tem nada Só que aqui na minha escrivania Tem tudo isso aqui de roupa Tem muita roupa aqui, entendeu? E ainda depois disso que eu vou dobrar agora Tem mais isso daqui Tem mais tudo isso aqui Que vai ser a última coisa Porque é muita coisa Então, eu vou pegar todas as roupas daqui Daqui na cadeira E vou colocar tudo ali que é muita roupa Porque, tipo, usam uma roupa que eu experimento E até Arruvar um Um Uma roupa que legal Com um troco de roupa Então, eu vejo que a roupa é muito boa Ah, e eu tô deixando aqui, ó Tudo que é pra lavar Então, tem já várias coisinhas E vamos lá Tchau 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 E aí Bom gente, acabei então, tá tudo dobrado Aqui, aqui na cama tá algumas coisas que não ficam aqui Que fica tipo no cabide, nas gavetas E aqui tem coisa pra lavar ou pra doar Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar pra vocês o que falta Ó, os cabides aqui é as últimas coisas, tá? E eu vou tirar tudo aqui, ó Eu não sei se dá pra vocês verem Vou tirar tudo daqui, ó Tudo isso aqui E eu vou dobrar Só que como eu não consigo assim pegar muito bem Eu não sei se eu vou tirar, eu não sei o que faço Vou pegar todas essas roupas do cabide Todos os cabides Tudo isso aqui E vou deixar aqui em cima da minha escrivaninha Porque eu vou conseguir chegar aqui embaixo E pegar as coisas Eu não sei se vocês entenderam, mas eu não vou arrumar agora os cabides Só vou tirar eles daqui, tá? Então, vamos tirar todos os cabides daqui Pronto Ó, então agora aqui tá todos os meus cabides E ali, ó Tá sem nada Em cima, ó Não tem nada E aqui embaixo Eu vou pegar tudo isso aqui Colocar ali E vou dobrar E gente, eu não vou mostrar eu dobrando Que vocês já sabem como eu dobro E pro vídeo não ficar muito longo Eu só vou mostrar pra vocês agora pronto Tudo dobradinho Aquela roupa ali, tá? Gente, essa aqui vai ser a parte 1 desse vídeo Arrumando o guarda-roupa Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá mais ou menos Então aqui A minha cama Aqui tá tipo Pijama, essas coisas Aqui tá blusa de manga comprida Aqui calça jeans Aqui dois montinhos de blusa de manga assim Regata Essas aqui são aquelas blusas de aveia que eu não uso muito Algumas blusas curtidas que eu não uso muito Aqui tem um vestido macacão em short Aqui tem várias regatas Aí aqui são uniformes Ou algumas coisas assim que eu tenho que botar no cabide Meia calça Essas coisas que eu tenho que organizar ainda Aí aqui tá roupa pra Roupa pra lavar Roupa pra doar Ou dar pra alguém, não sei Aí aqui em cima ficou as coisas do cabide Tudo isso aqui do cabide E aqui tava tudo vazio Aqui só tem essas coisas que não vai ficar aqui no guarda-roupa, tá? Porque é uma necessaire, um pôster ali Que tava aqui espalhado E aqui, ó Tá tudo direitinho E é isso, gente Pro vídeo não ficar muito grande Vou dividir em dois E agora deixa eu aparecer no vídeo, né? Bom, gente Mas é isso Então esse vídeo aqui vai no ar E no outro dia já vai a outra continuação, tá? Porque senão o vídeo vai ficar assim Com 40 minutos E eu não quero, né? Que vocês fiquem muito tempo assim Leandro no vídeo Então essa parte eu fui só Só tirei tudo daqui e dobrei E outra eu vou organizando E colocar tudo aqui de volta E daí eu espero que ele seja menor que esse Mas é isso Agora vou mandar alguns beijos Gente, naquele vídeo rotina da noite Teve muitos beijos Então vou mandar aqui Um beijo pra Um beijo pra Bia Aguiar Um beijo pra Casey Oran Um beijo pra Tarsi Forever Tarsi Forever Tarsi Forever Um beijo pra Bi Julia Carolina Um beijo pra Ana Nogueira Um beijo pra Bruna Laís E um beijo pra Iris Farias Então é isso Um super beijo pra vocês E um beijo pra todo mundo Que tá assistindo Então, gente Se tu viu esse vídeo até aqui Acho que ele ficou grande Curte o vídeo aqui embaixo Pra me saber que vocês gostam desse tipo de vídeo Comenta se vocês gostam Se vocês querem a continuação Se vocês não querem Mas eu vou fazer a continuação Mas é isso, tá bom? Um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau